TIC Timor sensibiliza o Sistema Identidade Único para o Funcionário CIRA, onde evita a dupla identidade e o Sistema Base de Dados. Realiza o workshop onde sensibiliza o Sistema Identidade Único para o Funcionário CIRA e a sua irmã Timor Plaza. Diretora Interina Direção Identidade Único TIC Timor IP, Fátima da Silva Caldas Explica, Sistema Identidade Único para o ID, para identificar identidade cidadãos sirenian. O Sistema Identidade Único tem uma informação que tem a comunidade timor-leste, a sociedade timor-leste, ou estrangeiros, que tem o serviço de Timor-Larão. Então, é uma residente de Timor-Larão. Funcionário destacado do TIC Timor, município Cova Lima, ruido carmo, sente-contente, tamba liru-se workshop quando sistema Identidade Único, belehas saliutam sirenian habilidade técnico. Hansen Hawansen é uma sociedade, nomos o staff Hansen e o staff do TIC Timor, e dinehanhan informação capaz de vez, ato melhoratam com a comunidade sireia município. Entretanto, Identidade Único, o CAID Único, estabelece baseio para a resolução governo, número cia barra Rihungro Aronulo, loronça nulo ressoncia fulamar sotinam Rihungro Aronulo, com comissão técnico eventual, composto com vários ministérios macarneçam, Ministério Presidencial, Conselho Ministro, Ministério Justiça, Ministério Finanças, MSSI, e o TIC Timor IP não se lutam. Zuzia Araúzo, Miguel da Costa, RTT Li.